Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Vou estar sorteando para as pessoas que se inscreverem aqui no meu canal no Youtube, 10 jogos de carta completo para você saber a sua vida e 5 trabalhos espirituais para você abrir seus caminhos, fazer amarração ou magia. Toda a semana a rede Youtube agora tem uma plataforma que dá para nós ver quem está se inscrevendo. Então através disso eu vou fazer o sorteio. Então não fique fora dessa. Se inscreva aqui no meu canal e vamos para o vídeo. Gente, como eu acabei de ensinar algumas simpatias, vocês agora vão estar presenciando o trabalho. Vocês vão ver o que realmente é a magia. A magia aqui. A magia da seta através daqui. Ok? A magia da seta através daqui. Saravá todo o povo Salve todos os esforços Salve os malandros Salve os malandros Assim nós oferecemos essa luz Para todo o povo Poder enxergar e ajudar E assim sim Saravá seu Zé Pernambuco Saravá seu malandrinho Saravá seu trancarrua Saravá seu Zé Pernambuco Peço licença A todo o povo Confirme e afirme essa magia E afirma aqui Para que sempre seja aberto Para nos afastar De todos os perigos Todas as demandas Que eles estariam traições Assim eu rezo quatro cantos Cada canto tem um santo Que os santos são esses São Pedro, São Paulo, São João, Batista Colgar esse trabalho Três vezes tem um peixe Que demanda com demanda Não se deve demandar Se a água foi embora Vai nós pequeninos Que nos guiem em bom caminho Jesus Cristo é seu padrinho Sete anos nos acompanha Pois a rua não lhe atenta De dia a de noite Para sempre Amém Salve seu Zé Pernambuco Salve seu Malandrinho Salve seu Zé Pritinho Salve seu Zé Benzim Se a lá vá seu trancarrua Se a lá vá a Maria Navarra Aqui o lixão O morro de Santa Tereza está de luto, porque Zé Pilintra morreu. Ele chorava por uma mulher, ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Só Zé Pilintra chegou. Salve Maria Marvalha. Salve Maria Navalha. Ele matou o pai, matou o pai, matou o padre. Salve Maria Navalha. Ele pegou na estrada, viu o aleijado na areia. Ele matou o pai, matou o pai, matou o padre. Ele matou na estrada, viu o aleijado na areia. A polícia vem aí, deu uma blitz no morro. A polícia vem aí, malandro que é malandro, se escondeu lá na figueira. Olha ela aí. Olha ele aí, olha ele aí. Salve seu Zé Pilintra. Matou o pênalti sem puzilhada. Pedindo a firmeza e a proteção. Fecha em rua. Pedindo uma lei de proteção. Que abra nossos caminhos. Que abra nossos caminhos. Que abra nossos caminhos. Que nos livre de todas as demandas que a gente faz. Abra nossos caminhos. Muito bem. Nem um longe da praça. Salve seu Zé Pilintra. Salve sua incubadora. Se salve seu Mariana Valha. Salve seu Marandreiro. Salve seu Trancarrua. Salve seu Trancarrua. E me abre seu. E me abre a rua. Oh Mariana Valha. Aqui, eu lhe chamo para mim. Oh seu Zé Pilintra. Que eu lhe chamo para mim. Confirmarem-se o trabalho. Pois é, que eu te chamo para a vida. Coagira, meu filho. Coagira, nosso orixá. Sou o pai do país. Caiu no piloto. Pois é, filhão. Afirma seu ponto. Afirma seu ponto, seu malandreiro. Afirma seu ponto, todos os poderes da impunidade, da estrada, da calumna. Aqui eu lhe chamo. Boa noite, João Baradão, mané do sapiás, assassino da licença. Salve todo o povo, salve o suco. Boa noite, João Baradão, mané do sapiás, assassino da licença. Boa noite, João Baradão, mané do sapiás. Você faz nele, filhão. Rápido. Não faz demorador não, porque o cunhinho já está brincando. Tá? Vou acabar com a cerveja. O trabalho do pote, o pote fica para trás. Já vai lá para a desmatança do pote, ele treme já para o bicho. Tá? O trabalho é louco, que a mão é queimada. Só não fazer bebedor de nada. Já de dia. Já vai lá para o bicho. Já vai lá para o bicho. Tá? Fala as chaves, meu querido. Fala as chaves, meu querido. Bate a cabeça no chão três vezes. Levanta. Sempre rezar para o Pai de João enxergar, tá? Tá bom, filho? Se você é do povo, você nasceu para trabalhar com o povo. Então, o Pai sempre enfimeja o Pai lá de cima para te proteger, tá bom, filho? O senhor de guarda, depois levantou o trabalho para lá em espanhol, tá? O que é para lá, filho? Pode sair para a doida. Para a doida, diga aí. Oi, Janan. Aqui deu certo o trabalho, tá? Ela foi mandada embora do serviço e até bateu de carro. Boa noite, Janan. Só para avisar que a minha mulher voltou, tá? O trabalho deu certo. Obrigado. Valeu. Oi, Janan. Obrigado, tá? Deu tudo certo. Fui ter entrevista ontem. Hoje já me ligaram para fazer exame e levar os documentos já, para fichar já. Janan, brigadão, tá? Deu tudo certo. Tudo certo mesmo. Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem, você acredita? E ela foi parar até na delegacia. Poxa, agora sim se separaram mesmo. Poxa, valeu mesmo. Ana de Angola, muito obrigada, viu? Deu tudo certo o meu trabalho espiritual. Vou te indicar para as pessoas, você é uma pessoa séria, você dá atenção. Muito obrigada. Ei, chum, é de duas cabeças. Eu lhe estive. Eu lhe estive. Eu lhe estive. Eu lhe estive. Só lhe estive. Pois é, pois é, é, pois é, eixo da caminho é só pedido com fé. É, pois é, eixo da caminho é só pedido com fé. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações.